Essa festa vai dar o que falar hoje e amanhã vai ser só o comentário, só sobre ela. E eu sou a vó da manhã, só rando lixo. Ô, Chaninha! Oi! Chaninha! Eita! Tu esqueceu, foi? Esqueceu do quê? Agora esqueça! Eu vou! Vai mesmo? Claro que eu vou! Vamos cuidar, minha filha, por quê? Eu não vou perder nenhum detalhe dessa festa. Será que vai ter o caba saindo de dentro do bolo? Com certeza! E ainda vai ter aquele que desce no cano, deslizando, dançando. É, minha filha. Eu vou logo dizer a vocês. Eu só venho no fim. Eu só venho quando eu venho ele. Vamos embora! Quando eu vejo o bolo abrindo e ele saindo de dentro e rebolando pra nós, aí eu fico satisfeita. Aí eu pulo pra cima do bolo. É! É assim mesmo! Bora, bora, bora! Bora cuidar, né? Bora! Nada, ó! Não faz não! Escuta! Nós pedimos de solteiro de rosinha. De rosinha. É, de rosinha a filha daquela mulher. Tá bom, tá bom. Ó! Não se preocupa, só tem mulher. Só tem mulher. Pode ir, à vontade. Eu demoro um pouco, só vem no fim. Tá bom, vai lá! Ajeita as coisas, vamos embora! Agora vai! Tá só o bagaço. Depois vai dizer que foi o que eu quebrei. Ó, pra aqui. Ó, a bagaceira que tá ficando. O que é que tu queri com isso aí, rapaz? Isso não fecha mais nada. Eu vou fazer um churrasco de pés de galinha lá em casa. Não quero que ninguém me perturba, não. Como? Porque você não convida quando eu faço. Poxa! Só falta tu arrumar uns espíritos pra pegar com o Xaninha. Só que eu procurei Xaninha logo cedo, não vi Xaninha. Ah, ela não tá não. Cadê Xaninha? Tá onde? Ela foi pra uma festa de pedido de solteiro. É, rapaz. Ela foi pra uma despedida de solteiro? É, na Gabi Rosinha. É, rapaz. Ei, coisa de mulher, rapaz. Vá, vá, minha filha. À vontade. Ela nunca sai de casa, é difícil. Acho que ele tá vendo, rapaz. É, rapaz. É, rapaz. Agora pivou. O que é que tu quer, rapaz? Grauzinha? É, é. Tu sabe o que é que rola nessas festas de solteiro? Não, não sei de nada disso. Tu é muito é gaioso. É o que? E o gaioso não? Que gaioso que nada? Que conversa é essa de estar aqui? Lá nessa festa, eu tô sabendo com minhas fontes, segura. Mulha minha não vale. Tem um bolo lá, grande, do tamanho desse bolo que esse aqui. Que de repente no meio da festa vai dar assim. Sai o homem maiado. Só com a roupa de baixo. É o que? Cheio de melado de bolo. Não tem gaioso. Vem ela assim, ó, 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 ó. Comendo o bolo. Se não assim tu vai acabar o teu riso. Tu vai acabar o riso. Tu é gaioso. Tu é gaioso. Tu vai acabar o teu riso. Mulha minha não vai. Tu vai acabar o teu riso. Por quê? Mulha tua. Mulha tua. Mulha grana tá também. É? Sorri agora. Tá vendo aí? Tá vendo o que aconteceu com a gente? Diga aí, pelo amor de Deus. Quer ver como é que ela foi? É? Como é que ela foi também? Despedida do solteiro. Olha a caninha. Sai daqui. Pode ir à vontade. Pô, eu não sabia de nada não. Rapaz, ela vai ter uma maiada. Sai dentro do bolo e tem aquele outro que fica deslizando assim naquele negócio cheio de óleo lá. Só com a roupa de baixo, elas vão comer o bolo assim, ó. Quanto não vai fazer? Quanto não vai fazer? Quanto não vai fazer? Quanto não vai fazer? Quanto não vai fazer isso? Viu? Eu não sei onde. Eu acho que eu sei o marrombo. Não vai. Que vergonha do jazzo que você fizer pra nós. Que vergonha do jazzo que você não fizer pra nós. Vocês que fizeram com a gente. Que vergonha do jazzo que fizeram. Que vergonha do jazzo que fizeram. Não sei lá, pras festas. Você chegou lá pra atrapalhar. Melhor na festa, hein? E aquele bolo? Na hora eu mandei, vocês saberem nada. Que bolo, hein? Ele fez verifique, pulou, foi lá no bolo e ficou lá, e sorteira. Não tem marido pra atrapalhar ela. Ela que fez bem. Você estava comendo bolo. Fiquei com inveja dela. Lá, assim ó. Pegando assim, não vou nem dizer. Mas quem saiu dentro do bolo? Não achei que comeu o bolo. Quem comer de bolo? 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 O bolo está quente, mas comer depois. Me avisa, magrela. Me avisa. Ainda está docinho, ó. Ainda está docinho, bora. Eu não vou nem lavar. Não? Só tu não falar pra ninguém que eu não falo pra ninguém. Esse assunto não aconteceu, esquece. Pra ninguém saber. Fica até lá de pronto. Isso aí, tá bom. Já pensei que tivesse fim. Essa filha, eu queria te beber. Oi, magrela. Tu quer concorrer a uma churrasqueira? Quero. Eu estou vendendo os bilhetinhos. Mentira. 20 reais. Minha, parece que tu estava aduviando. Porque eu pensei que tivesse uma churrasqueira. Quero. No final de semana, isso é só churrasco. Após, minha filha, a churrasqueira é boa. Se tu ganhar, hein? Bota meu nome aí. Oxe. Parece que tu está aduviando meus pensamentos. 20 reais. Pronto. Vou procurar os outros agora. Obrigado. Rapaz, é boa, viu? E é? Se tu ganhar, tu não vai se arrepender, não. Obrigado. Rapaz, ela duviou meus pensamentos. O que eu poderia fazer com esses 20 reais? Comprar um bilhete da sorte pra ganhar uma churrasqueira. Oh, beleza. É 20 reais. Tu quer? E como é que funciona? Você me paga os 20 reais, eu boto o teu nome e depois faço sorteio. E o sorteio vai ser quando? Dependendo se eu vender tudo, hoje ainda. Após, coloca o meu nome aí, amor. Pronto. E essa churrasqueira é top mesmo. Ave Maria, chiquinho, chiquinho. É de última geração. 20 reais. Menino, a churrasqueira é ótima. Após, bota o meu nome aí, viu? Já tá aqui. Deixa eu ver se tá aí. Aqui, ó. Tá aí, ponto. Rapaz, se tu ganhar, tu vai gostar. Vou, né? Porque a churrasqueira é top. Após, após, faça o sorteio. Eu vou ligeiro correr até ver se eu vendo tudo. Porque eu vendo tudo pra fazer ainda hoje. Pois, faça mesmo. Eu quero ganhar, vô. Eita, Xaninha, que bom que eu te achei. O que foi? É assim, eu tô precisando de dinheiro, né? Todos nós precisamos de dinheiro, né? Claro. Aí eu tô arrecadando. Tô fazendo um... Vou fazer um sorteio de uma churrasqueira. Sorteio de uma churrasqueira? É. Aí eu tô... É 20 reais cada... Mas é boa essa churrasqueira? Maria, é boa demais até da conta. É, eu gostaria muito que possa ser uma churrasqueira. Eu tô com tão pouco dinheiro, Margarida. Mulher, mas se tu ganhar... Se tu não quiser churrasqueira, tu vende. É, né? Vai que eu ganhe. É, minha filha, 20 reais. Vou botar seu nome aqui. Margarida, eu só tenho 20 reais aqui. Mulher, mulher. Mas se tu ganhar, hein? Vou arriscar. Xaninha. Pronto. Tá aqui, 20 reais. Rapaz, se tu ganhar, tu vai gostar tanto. Tomara que eu ganhe. Quem vai querer vender, não. Tomara que eu ganhe. Tomara que eu ganhe. Eita, velho! É a turma de limpeleiro. Rapaz, eu tô fazendo sorteio de uma churrasqueira. É 20 reais. Tu quer? Rapaz... Já vendi a todo mundo aqui. Até que eu tô precisando de uma churrasqueira. E a churrasqueira... É, é, é... É top. Top. Vai querer? Oxi! Tá certo, 20 reais. Vai querer? Eu quero. Vou botar aqui. Deixa eu ver. Se eu tiver, eu vou botar. Se não tiver... 20 reais. Pronto. Tem uma nota aqui. Não sei o quê. Certo! Pronto! Assim que eu fizer o sorteio, eu venho avisar. Tá bom. Valeu. Valeu. Tchau. É hoje, né? É hoje. É hoje. Não abri nem a boca. Não é? Já trouxe o resultado pra gente. Já trouxe o resultado. E aí? Quem ganhou? Foi eu. Foi eu. Quer saber? Foi eu, foi eu. Quem ganhou? Foi? Quem? Bilu. Me entenda. Tu acredita que eu sonhei? Você quer ter sorte mesmo? Eu sonhei de noite fazendo churrasco. Eita! Como é que churrasco agora? Epa! Mas deu certo. Mas o churrasquinho pra nós, Bilu. Eu queria ter ganhado. Mas vamos morar aqui pertinho. Nós todos vamos usar com ela. Foi Bilu, foi? Foi Bilu, dá ela. Parabéns. A churrasqueira. Você coloca os dois e o contrário. Aí você coloca assim e o contrário. Aí bota assim e bota a carne. Pera aqui, pera aqui. Segura ali. Pega ali. Como é? Agora assim ó. Assim ó. Bota aqui. Quer dizer que eu paguei vinte reais por isso aqui. Ae! A carne aqui é? Bota aqui ó. Oxi o fogo. Meu irmão fica uma delícia. Eu fui engabelada foi. Por que engabelou? Eu engabelou. Tu faz eu pagar vinte reais por isso aqui. Por isso aqui. Eu não quero não. Que uma geração, meu filho. Tu aprendeu com quem essas coisas? Quer saber? Com quem? Não vou nem dizer não. Eu não quero não. Tu quer? Essa é o meu dinheiro. Você não perguntou como era antes. Ela só não forneia. Agora passa churrasco. Mas dá pra nós já saber. Ela é engabeladora. Bora! Bilu. Tem que ser com carvão ou com lento. Quer comprar churrasco? Não, não. Vou ficar. Quer comprar? Não quer mais não. Eu vou vinte por vinte. Eu não. Os vinte. Já perdi meus vinte mesmo. Já perdi meus vinte. Ela vai ver. Ela vai ver. Não, não, não. Mas dá pra assar uma carninha aí. Dá pra assar uma carninha de frango. Uma tripinha Bilu. Pouco de lenha mesmo.